Ele chegou como Quem Não Quer Nada, um filme descompromissado do universo cinematográfico da DC. Conquistou o coração de muitos e o ódio de outros. Prazer, eu sou o Luca Leal, você está no meu canal e vamos discutir sobre ele. Shazam! Billy Batson é um garoto meio problemático na escola, arranja várias confusões e um dia, fugindo de uma briga, ele entra num metrô. O que ele não esperava é que lá ele encontraria um mago muito poderoso, que lhe consideria poderes. Como dito na abertura, Shazam! é um filme que chegou como Quem Não Quer Nada, descompromissado, mas sim fazendo parte do universo cinematográfico da DC, inclusive com várias referências a Batman, Superman, Flash e outros heróis. Porém, desde o princípio, o filme foi vendido como uma comédia, um filme leve, divertido e descompromissado mesmo. Então aqui a gente não tem um apego tão grande a um roteiro super elaborado, super trançado, efeitos especiais incríveis, uma direção ultra complexa que busca planos perfeitos. Não! A gente tem um filme aqui, Sessão da Tarde, um filme pra ver reunido com a família num domingo à tarde. E foi justamente essa característica dele que me conquistou. Eu adoro esses filmes que tem muita noção do que ele é, e ele sabe que não é grandes coisas. Mas que ainda assim constrói ótimas piadas, ótimos momentos heróicos, e principalmente, ótimos personagens. O diretor David F. Sandberg não havia dirigido antes nenhum grande filme de grande orçamento. Ele fez, inclusive, algumas coisas de terror, como quando as luzes se apagam, que é muito bom, fica a dica. E aqui ele consegue trazer esse tom otimista, divertido, carismático, de um filmezinho de Natal. Ele me remete, por exemplo, a Quero Ser Grande, Esqueceram de Mim, entre vários outros filmes gostosos de se ver. E que evocam uma certa nostalgia, que abraça a breguice em todos os aspectos. Desde a direção de arte nos trajes, até mesmo a fotografia e alguns recursos envolvendo efeitos visuais. Zachary Levi, que interpreta a versão adulta do Billy Batson, digamos assim, o Shazam, cara, é um maluco de carisma enorme, gigante. Ele parece realmente uma criança no corpo de um adulto. Ele é muito crianção, ele é bobão. Mas que ao mesmo tempo consegue transmitir a força, o poder, a grandiosidade dos seus poderes. Diga-se de passagem, os enchimentos me incomodam um pouquinho. E essa personalidade muito boba do herói contrasta muito com a personalidade do vilão, que é simplesmente um cara mal. Interpretado pelo Mark Strong, que transmite isso muito bem. A gente já tem um background dele ali sendo apresentado, mas é algo muito pequeno que o filme esquece depois, e acaba sendo reduzido mesmo a um vilão caricato. Mas devo admitir que eu gosto do Silvana usando os poderes, e principalmente dos sete pecados capitais que estão ali circundando ele. Eu acho que tem até mesmo uma pegada de um cinema de terror trash. Meio Sam Raimi. A cena que o Mark Strong ali, interpretando o Dr. Silvana, ataca os executivos da empresa do pai, é forte pro tom do filme. E ainda falando dos personagens, eu não posso esquecer de forma alguma de citar a família Shazam. Seja a versão deles transformados, adultos, como a versão deles crianças. É puro suco de carisma. Jack Dylan Grazer é incrível, e ele faz basicamente o papel do fã apaixonado por super-heróis. Ele é carismático, mas ao mesmo tempo introvertido. Ele adora usar uma camisa de herói, como eu e como você que está assistindo esse vídeo. Então ele nos representa muito bem. A fascinação dele com aquele mundo é admirável. E quem rouba a cena, mesmo que com pouco tempo de tela, é aquela garotinha adorável. Faith Herman conquista o nosso coração. Ela transborda simpatia. E é muito engraçado os momentos com ela. Assim como Ian Shen, que é outro irmão da família Shazam, que também é fofíssimo. Sério, todo mundo dessa família é incrível. Eu não vou ficar citando todos, porque eu ia perder muito tempo aqui. Mas voltando a abordar o filme de forma mais ampla, mais geral, assim como eu disse que as criaturas, os sete pecados, têm um toque de terror, e o filme no geral seja uma comédia, também existem momentos bem fortes de drama. Principalmente envolvendo a relação do Billy Batson com a sua mãe, a sua mãe de sangue. Tem um discurso dela ali muito potente, no sentido mesmo de botar o dedo na ferida e impactar. Foi uma cena que eu legitimamente me emocionei no cinema. E olha que é uma cena que destoa de todo o resto do filme. Mas é uma quebra tão potente que é ela que te dá o gancho, e que te bota pra baixo o suficiente pra corda ceder, e a gente chegar no ápice do filme. Que é aquele momento da batalha final. Que sim, tem de certa forma aquele problema que vários filmes de super-herói enfrentam, de um terceiro ato maior do que precisava ser. Tem, mas ao mesmo tempo, é uma batalha contida. Quase que toda dentro de um parque de diversão. Tá longe de ser a batalha exagerada que destrói metrópoles do Homem de Aço. Mas também não é pequenininha. É bem equilibrada, tá? E assim eu acredito que tenha conseguido abordar os principais pontos de Shazam. É um filme que eu acho legal, divertido, de certa forma sim empolgante, é descompromissado, e é isso mesmo. Tem uma galera que taca hate nele, eu não consigo entender. Absolutamente tudo que a galera ataca em Shazam é o que ele tava se propondo a ser desde o começo. Eu acho que você foi apenas com expectativas erradas. Vale uma revisita. Principalmente já que agora tá chegando Adão Negro, o filme que vai contar a história do anti-herói ou do vilão do Shazam. Não se sabe ainda muito bem como é que vai ser isso, mas ele é interpretado pelo The Rock, o Dwayne Johnson. E com certeza vai ter vídeo no canal aqui também sobre ele. E essa crítica de Shazam serviu como uma espécie de aquecimento. Ah, e vale lembrar, ano que vem a gente ainda vai ter Shazam 2, Fúria dos Deuses, que promete aumentar a escala, o investimento, em cima dessa produção. Afinal, Shazam 1 foi um sucesso. Mesmo que moderado. Se você curtiu o vídeo, deixa o seu like e se inscreve no canal caso seja novo por aqui. Além de, claro, ativar o sininho pra receber todas as notificações. Sempre que eu postar um vídeo novo, o YouTube vai te avisar. Também comenta o que você acha de Shazam, é hater ou é fã. Me conta tudo. Além de, claro, compartilhar em todas as redes sociais esse vídeo aqui. Um forte abraço, um beijo, valeu, falou e fui. Shazam! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto